O que é disso? 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 Maquiagens... Seu Raimundo! Se fosse todo mundo... Se fosse todo mundo... Se fosse todo mundo saindo... Ah! Vou explicar como tiver a ação... Tem uma senhora que se chama Dona Mísia E ela recolhe os animais da rua E a vida em casa dela E é por isso que foi o último da ação Na Rua Fernanduário E o seu secretário Que puder ajudar os mais de 40 animais Por causa dela, tá bom? Então o que não quer é doendo é Porque... É alguém que cuida dos nossos animais Tá certo? Obrigada a vocês! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL